Um homem sai do escritório para ir almoçar, o nome dele é Anderson. Essa, para mim, é uma história muito interessante que eu quero compartilhar com você. O Anderson está caminhando pela calçada, quando uma pessoa para ao lado dele e começa a atirar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tiros. Anderson foi baleado oito vezes por um atirador misterioso que estava em um carro prata. A polícia começa a investigar o caso e descobre que quem atirou oito vezes no Anderson é Josemar, conhecido da vítima. Eles estão frequentando a mesma família. É que o Anderson, a vítima, o Anderson, começou a namorar. Começou a namorar com uma mulher. E o atirador, o Josemar, olha só, sabe quem ele namora? A filha dessa moça. O Anderson começou a namorar a sogra do Josemar. Quando o Josemar foi preso, ele disse que cometeu o crime porque ele foi sair em defesa da sogra. Ele disse que viu o Anderson batendo na sogra dele. Ele falou assim, de novo, o namorado dela aí bateu na minha... Ele bateu nela, bateu na minha sogra. E eu fui defendê-la, matei ele. A polícia está investigando o caso. Aí o pessoal da delegacia até falou, caramba, meu, tem gente que não gosta da sogra. Esse daí foi defender a sogra, hein? Diz que viu a sogra apanhando e foi defender a sogra. Dá uma olhada nessa imagem que o Julinho vai mostrar pra gente. Coloca aí, Julinho, ó. Ó o carro prata. Olha o Anderson. Ó o Josemar dentro do carro. Parece que é um Corolla. Ó. Ó o Josemar. Parece filme, ó. Pum, 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 pum. Oito tiros. Pum, pum, pum é o barulho do tiro, tá, Lombardi? É, é. Ó lá. Alguém pode dizer que é outra coisa. Ó lá. O cara deu oito tiros e foi embora. Vem cá. A polícia começa a investigar, descobre que o Josemar cometeu o crime. O Josemar diz que foi em defesa da sogra. Só que a polícia descobriu que, na verdade, Josemar é um matador de aluguel. Acusado de outros homicídios. E o que a polícia está investigando agora? Se Josemar foi lá matar o Anderson para defender a sogra? Ou se alguém o contratou para matar o Anderson? Olha a reportagem balança. Anderson Nogueira, de 44 anos, caminha pela calçada. Um carro prata se aproxima. O atirador desce, saca a arma e dispara oito vezes. A imagem é forte e não vamos mostrar o momento exato da execução. As cenas registradas por câmeras instaladas em uma rua do bairro Novo Horizonte, na Serra, mostram ainda a vítima já caída, sem vida. Depois do assassinato, o criminoso volta para o carro, entra e vai embora. De acordo com a polícia, o assassino que aparece nas filmagens é Josemar de Assis Chagas, de 42 anos. A vítima e o suspeito tinham um vínculo familiar. Anderson era namorado da sogra de Josemar. Os dois moravam no mesmo quintal e um conhecia a rotina do outro. Na delegacia, Josemar confessou o crime e contou que planejou tudo após ser ameaçado por Anderson. Segundo depoimentos nos autos, a vítima agredia a sua companheira, que era a sogra do Josemar, e também estava ameaçando o Josemar e os seus familiares. Porém, é importante ressaltar que não consta nenhum registro de boletim de ocorrência por parte do Josemar ou de seus familiares pelos crimes de ameaça ou lesão corporal. A morte de Anderson Nogueira ligou Josemar a um outro homicídio. Exames feitos pelas equipes de balística da Polícia Civil comprovaram que a arma de Josemar foi usada para matar Sérgio Luiz Barbosa, na época com 28 anos. Em seu depoimento, o Josemar nega a autoria desse crime e tenta atribuir a culpa ao Anderson, que ele tinha matado no dia 3 de janeiro de 2023. Porém, não há mínima possibilidade do Anderson ter cometido esse crime, tendo sido essa hipótese descartada logo de início na investigação. Após a prisão, Josemar, que já teve passagens pela justiça por tentativa de homicídio nos anos 2000, revelou em depoimento que havia escondido a arma no interior do estado. A pistola 9mm foi comprada legalmente por Josemar, que tinha autorização para manter a arma dentro de casa. O registro dessa arma dava direito ao Josemar de ter apenas a posse da arma de fogo na sua residência, o que não foi cumprido, tendo sido ela utilizada em dois homicídios. Os investigadores descartaram a participação de qualquer outra pessoa na morte de Anderson Nogueira. Os investigadores disseram que ouviram testemunhas, assistiram imagens, como esta que você acabou de acompanhar no início da reportagem. Quando foi assassinado, Anderson era considerado o foragido da justiça. Ele estava no regime semiaberto, saiu para trabalhar e nunca mais voltou para a cadeia. Mesmo negando envolvimento na morte de Sérgio, Josemar de Assis já foi indiciado e agora é considerado réu pelas duas mortes. Agora está respondendo pelos dois crimes de homicídio. O Anderson também não era flor que se cheira, porque o cara saiu da cadeia, tinha que ter voltado e não voltou. Imagina o almoço de domingo, que clima legal, um matador de aluguel, o outro devendo para a justiça. Só que a polícia agora quer saber se ele foi matar para defender a sogra ou se alguém o contratou para matá-lo. A polícia vai chegar lá agora, o Anderson, aquela chamada saídinha, saiu, quanta gente não saiu e não voltou, quanta gente. E aí continua praticando o crime.